A CIDADE NO BRASIL 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 É, chefe! Estas bombas incendiárias ainda estão frescas? Verifico o prazo de validade Atirar até 30 de novembro Oi, senhor rapazes, esta é uma missão realmente simples É só garantir que a velhota atravessa a estrada em segurança É tudo Retirem todos os veículos inimigos Não, não há nenhum veículo inimigo É só uma velhota a percorrer um quarteirão e atravessar a estrada Só isso É, chefe! Devíamos criar um campo de visão sem obstruções E para isso podemos mandar abaixo alguns endifícios Não, não, não! Garantam-me só que a avózinha atravessa a rua, é só! Oh, ela vai atravessar a rua sem problemas Não te preocupes É Não há nada mais importante para nós do que a proteção da vida humana Percebeste? Oi, sim Afirmativo, Ralph, podes contar com o esquadrão-barque Ai, tenho que dizer Esquadrão-barque, alcance o objetivo Roque, dá-me informações sobre a localização do alvo Mexam-se! Hooray! Observem O cão Conhecemos-o como o melhor amigo do homem Mas, o que é que nós sabemos realmente? Na verdade, todos os cães são membros de uma organização secreta Dedicada a acelar pela segurança do homem contra as adversidades da vida Estas são as suas verdadeiras histórias assombrosas Estes são os ficheiros secretos da espionagem canina Esquadrão-barque Ou o ficheiro secreto da cacofonia canina Daqui, Ralph O alvo está na mira Oh, três horas Está na hora de ir lá abaixo Buscar o remédio para o reumatismo O objetivo está a mover-se Repito, o objetivo está a mover-se Rosa, Ralph Chefe, há um perigo possível para o objetivo O melhor é vir até aqui Vê, o barrote está solto Esquadrão-barque, tirem-nos daí É o meu sinal Oh, as escadas parecem mais firmes do que habitualmente É o melhor é vir até aqui, chefe Está a ver, chefe? Pastilha elástica Ela pode ficar colada e cair Ao meu sinal Queimar! Chefe, se a velhota tropeçarem, ainda se queima na água dos cachorros quentes Chefe, se nós comemos os cachorros, o nível da água fica mais baixo Boa ideia, soldado Removam o vendedor Lembrem-se, nada de vítimas Oh, chefe Agora é que se está a divertir Chefe, se a velhota tropeçarem Oh, chefe Oh, chefe Tudo quer, chefe? Mas é apenas uma criança Desmobilize-me, não mais nada Achas que eu estava a dizer o quê? Olá, jovens, está um lindo dia, não está? Aquela fenda é um perigo Destrua-a Bem, estes passeios estão cada vez mais lisos Muito bem, esquadrão Ouçam, foi para isto que fomos treinados Tenham atenção lá fora Mantenham-se alerta O que acontecer a seguir é o que se para Os cães dos cachorros O objetivo está a aproximar-se da esquina Estou a vê-la, estou a vê-la Está a atravessar a estrada Vejam-se, tem o caminho livre Cubram-lhe a passagem Destruam os potenciais obstruções móveis Destruam-lhe os potenciais obstruções móveis Destruam-lhe os potenciais obstruções móveis Apenas o que? Apenas o que? Obrigado, camarada! Seus covardes! Vou fazer-lhes pagar! Vou fazer-lhes pagar! Eu estou bem! Vem, é soca de chefe. Fúria, grande chefe. Temos uma resistência do trânsito por aqui. Lança um pequeno sinal para a rendição, está bem? Certo. A encomenda vai a caminho. O seu cão está ótimo. Ainda bem. Aquelas cabeças ocas. Cheira muito bem por aqui. Alguém está a fazer um barbecue. O Alves jogou e segura-se. Bom trabalho, esquadrão de barco. Missão cumprida, Ralph. Sem vítimas e apenas com alguns danos colaterais secundários. Ouça, eu disse-vos, rapazes. Deixem estar. Esqueço. Chefe! Chefe! Estão a voltar para trás. Esquadrão de barco. O nosso lema. Há o meu sinal. Não, não, não. Não, não. O lema não. Hurra! Ser ou o ficheiro secreto do manequim diferente? Angus Aldeim, tenho um chão-se e três mil no ecrã. Preparar para testar o piloto automático. Estamos preparados. Todos os sistemas ligados. Engatar o piloto automático em três, dois, um. Está totalmente operacional a todos os níveis. O chão-se e três mil está a bater o padrão de funcionalidade especificado. Um momento, tenho uma tenda a funcionar mal. Está solta. Vou sair para poder arranjá-la. Neste é o carro de baixo. Uau. Fim. Fim. Está solta. Fim. O que controla o animal, o controle remoto foi à vida. Situação de emergência 11B. Há um humanoide em fuga. Repito, um humanoide em fuga. Seguro! Seguro! Salve-me, meu autorrito aringulgista! Salvaste-me a vida. Como te poderei recompensar? Mas que feito heróico surpreendente, eu vejo que te chamas Chauncey. Qual é a sensação de salvar a vida de uma pessoa, Chauncey? Temos, obviamente, um homem que prefere que as ações valem por elas próprias. O meu género de herói. Herói salva médico! Ah, isso é perfeitamente ridículo! Não se preocupe, Angus. Vamos recuperar o teu humanoide em fuga. Desculpe-me, Abel. Criado-te! Desculpe-me, Abel! Oh, 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 oh. Choncy, acabei de ver que salvaste esse patético cão. Algum comentário? Do tipo forte e silencioso. Ah, ele é tão bonito. Faz um plano fechado da sua face mágica. Bom, novamente. O nosso herói Choncy salvou aquele cão patético. A reportagem completa às 11 horas. Eu não sou patético. Vais ter de te convencer disso durante todo o dia, rapaz. Mitzi, se conseguires chegar à bateria de emergência que está na gravata e a desligares, o Choncy fica sem energia e assim conseguimos recuperá-lo. Considera o feito, Angus. Ora muito bem, homem mecânico. Prepara-se para um pequeno assalto às tuas baterias. Alguma coisa me diz que isto não é nada bom. Parabéns, uau, que movimento heróico, fantástico, mágico. O Choncy voltou a fazê-lo. O Choncy salvou uma linda cadelinha presa num carrinho de bebê descontrolado. Oh, por favor, agora já é uma linda cadelita. É isso. Já chega, já chega de tanta turlice. Tenho um plano assombroso que nos vai fazer chegar ao botão da gravata. Chamo-lhe a Marilyn 3624 3600 TM. Uau, Angus, estás com um ar fantástico. O quê? Nesta coisa velha? Ouve, não és o Choncy? És tão grande e corajoso, tão forte e cremoso. Chamo-me Madalena. Chega aqui. Deixa-me ajeitar-te a gravata. Oh! O que foi? Não sou suficientemente boa para ti. Achas que és demasiado bom para mulheres como eu? Bom, vamos ver o que pensas quando ficareis sem bateria, Sr. Maxillage Viris. Oh, maldito salvo! Oh, também o tive nas mãos. É muito difícil capturá-lo com estes malditos jornalistas sempre perto. Numa palavra, podemos dizer que o Choncy está empregnado do antigo cavalheirismo. Como podem ver, salvou esta mulher e educadamente recusou aproveitar-se do seu estado debilitado. Este homem é um senhor. Mas que tipo de miúda é que pensas que eu sou? Foram os sapatos, provavelmente. Já é a altura de pararmos este manequim deslocado de uma vez por todas. Sabes, Choncy, tens feito um tal furor por aqui que me daria imenso prazer se eres tu a lançar a primeira bola. Não tens razão, Choncy. Há uma tradição parva. É isto que eu aprecio em ti. Tens um discurso audível com o teu silêncio. Vais longe, meu rapaz. Vais longe. Este Choncy é realmente modesto. Tem uma cara tão honesta. Podes crer, Bob. Sabes que por terem uma cara honesta, 85% de todas as celebridades são famosas. Não me digas. Ralph Shababitsi, tenho o alvo à vista. Vamos acabar com ele. Certo, Ralph. Vou avançar com a extração aérea. Bem, olhem-me para aquilo, Jim. Aquele helicóptero está a voar direitinho ao estádio. Com o fator vento, separar a 28 nós do sudoeste. É melhor pelo que ter cuidado, para não ser apanhado pela corrente de ar ascendente por cima do estádio. Foi apanhada pela corrente de ar ascendente por cima do estádio. Olhem-me só para aquilo. O Choncy ia fazer um salvamento novamente. Tens toda a razão, Bob. Sabias que novamente é um adverbio e quer dizer mais uma vez? Claro que sim. Não consigo segurar. Sai daí, Mitty. Ejetar, ejetar. Parece que o piloto daquele helicóptero voou para dentro do estádio e a seguir injetou-se. Jim, aquele helicóptero está relativamente próximo das bancadas. Repete lá outra vez, Bob. Mais um bocadinho e as suas pás voam em direção à claque, com uma lâmina a cortar um pedaço de presunto. Podes ter a certeza, Jim. Ei, parece mesmo que o Choncy vai salvar o dia. Lá vai ele. Esta deve ter doído, Jim. Parece que o Choncy fez aterrar o helicóptero. Vamos até lá abaixo ao campo, Bob. Tem proposta exclusiva. Bom, está aqui um trabalho impressionante. Já consideraste seguir uma carreira política? Então, conseguiram? Não exatamente. Mas encontramos o local ideal para o esconder. Ah, onde poderá ser, rapariga? Liga a televisão. No único sítio onde um autómatro deslocado não pode fazer mal nenhum. Os votos estão contados. O Choncy foi-te eleito como o próximo presidente dos Estados Unidos. Tomem muita atenção, espiões estagiários. O filme de hoje é sobre a substância mais mal cheirosa da superfície da Terra. O poltónio-38. O poltónio-38 é uma ferramenta muito útil no arsenal dos caninos caninos. É frequentemente necessário limpar uma zona rapidamente. quando estás à espera de uma chamada importante. Oh, bolas! Querida, temos mesmo de instalar um ventilador. O poltónio-38. Usa-o com inteligência. E lembra-te, sempre que usares, tapa o nariz. Não se esqueçam. Sempre que seja necessário fazer um trabalho, chama o Esquadrão Barco. Oh, não, não. Não o chamem, por favor. Oi, são miúdos. Se prezam a vossa vida, a vossa família, a vossa casa, não o chamem a estes homens. Esqueçam o que ele disse, por favor. Não o chamem. O Esquadrão Barco sempre alerta 24 horas por dia. Vigiemos cada passo. Não há nada que não passe por nós. Se queres acabar literalmente com toda a gente no mundo inteiro, então precisas do Esquadrão Barco.